E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O Orbitageek, graças a Espaço Z, teve a oportunidade de assistir esse filme, um dos melhores filmes brasileiros do ano, posso dizer sem dúvida, sem medo de errar. Com a Ingrid Guimarães no papel da mãe, Larissa Manoela no papel da filha e grande elenco. Cara, muito, muito bom. Pra quem leu o livro, sabe que o livro é muito bom e pode ter até aquele medinho, ah, será que vai ser tão bom com outro livro e tal e não sei o quê? É, o filme é brilhante, conta a história de uma mãe que desde a gravidez até a saída de casa da filha, passa por várias situações que você com certeza já viveu alguma delas. Com certeza você vai se identificar em algum momento ou em todos. Mas tem um brilhante trabalho de humor misturado com drama e aquela coisa toda, primeiro beijo, perder a virgindade, a primeira ida ao balé, essas coisas todas, separação do pai e da mãe, tudo que muitas famílias já estão vivendo, retratadas de uma maneira bem leve, bem cômica, muito bem humorada e brilhante. Não posso dizer outra palavra, brilhante é o que resume esse filme. Não foi ver ainda não? Então vai, curte esse filme, assiste, comenta, manda aqui pra gente o que você achou, o que eu tô esperando. Tô esperando mesmo pra saber o que você tá achando de tudo isso. E fala sério, né? Fala sério, mano. Tchau. Ah, como você reclama? Eu amo nada. Mas sei que você me ama, vai. Sabe, é? Hum, eu sei. Eu te amo mais que tudo. A melhor mãe do mundo. Fala. Nem ouse discordar. Te amo, filha! Te amo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma